Galera, eu e o Kelvinho estávamos brigando até agora, porque é o seguinte, o Kelvinho falou que é melhor que eu no Minecraft, que joga muito melhor que eu e que consegue me vencer em qualquer coisa. E eu falei pra ele que não. Kelvinho, você não é melhor que eu. Não, só sim. Não é melhor que eu, mas nunca, 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 nunca. Eu duvido você me matar. Ah é? Você duvida? Então hoje a gente vai fazer um desafio aqui muito, muito insano. Olha só, galera, temos várias ilhas aqui, e cada um aqui tem a sua própria ilha, mas não é só isso. Na nossa ilha tem um monstro do Minecraft, na verdade tem um monstro que a gente não sabe o que é, e a gente precisa defender esse monstro. Eu tenho que defender o monstro que está na minha ilha, que é o meu monstro de estimação, e o Kelvinho precisa defender o monstro que está na ilha dele, e a gente vai ver quem consegue defender o monstro e não deixar ele morrer, porque quem deixar ele morrer é o mais nub do Minecraft. Galera, comentem aqui quem que vocês acham que é o mais nub do Minecraft, o Kelvinho ou eu? Eu acho que é você, Kelvinho. É você, é você, é você. Kelvinho, olha só, sabe por que você é o mais nub do Minecraft? Não sou não, senão eu vou te bater. Você vai me bater, Kelvinho? Ó, ó, te dou o soco aqui, ó, te dou o soco. Eu te dou? Toma. Eu te dou o soco demais, soco, soco. Você está me... Parou, 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 parou. Olha só, galera, aquela lá é a minha ilha, e aquela ali é a ilha do Kelvinho. Os nossos animazinhos, ou os nossos monstros de estimações, eles são muito, muito fortes, Kelvinho. Para a gente matar um ao outro, ou na verdade o monstro de um e do outro, a gente vai precisar de equipamentos muito fortes. Então, para isso, tem ilhas espalhadas por todo o lugar, com Lucky Blocks especiais, Lucky Blocks não especiais. Então, além da gente ser muito bom no Minecraft, a gente vai ter que ter muita sorte hoje. E galera, agora eu que eu vim para fazer o desafio do like aqui no Minecraft. Esse desafio, vocês estão pensando que vai ser fácil, porque olha só, olha só o desafio. Eu desafio vocês a se inscrever no canal e deixar o gostei antes da gente chegar na nossa ilha. Então, eu duvido. Vocês estão pensando que vai ser muito fácil, porque a nossa ilha está bem longe. A minha é aquela ilha lá, e a do Kelvinho é aquela lá. Bom, mas hoje vocês vão ser trollados, porque nós vamos ganhar isso aqui, Kelvinho. Quando eu contar até 3, a gente volta para a nossa ilha, tá bom? Ok? Então, galera, se você ainda não é inscrito, você se inscreva no canal antes da gente voltar para a nossa ilha. E se você já é inscrito, deixa o gostei, beleza? Então, Kelvinho, vou contar até 3. 1, 2, só vai lá, 4, né? 2, 3 e... Já! Voltei. Voltei. Bom, esse é o nosso truque, galera. Esse é o nosso truque, então a gente voltou muito rápido. Aqui está o meu monstrão, e eu não sei qual que é o meu monstrão. E o Kelvinho também não sabe qual que é o dele, só sabemos que eles são muito fortes. É, mesmo. É isso aí. Então, vamos começar, Kelvinho! Vamos! Vamos! Tá, galera, a gente precisa ir para as outras ilhas de qualquer jeito. E eu vou de qualquer jeito, eu não estou nem aí. E vamos caçar Lucky Block para a gente poder... Caraca, Kelvinho, tu está muito rápido, mano. Como assim? Nossa, eu vi que tem umas Lucky Block... Nossa, aquela ilha lá não dá para me chegar. Eu não... Ai, agora eu percebi uma coisa. Eu me ferrei muito, porque eu estava muito longe das ilhas. Eita, Kelvinho, estou vendo que você está tendo muita sorte já aí, né? Você está tendo sorte, é? Estou. Ai, caracas. Uma calça já e uma. Opa! O que que... Uau! Está bom. Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, my God! Alguém está tendo sorte aqui, hein? Quem será que essa pessoa é? Uau! Opa! Kelvinho, para de dar essa risada maléfica aí, porque eu estou achando que você está tendo muita sorte. É! Kelvinho, não chega perto do meu monstro, hein? Você chega perto do meu monstro agora? Você sabe o que vai acontecer? O quê? Ele vai te matar. Ih! Ah, me protegi... Ai! Meu Deus! Eu pensei que eu tinha para me protegido. Ih! Quero que eu pareça aqui. Isso aqui é muito boa. Isso, eu caí no lago embaixo. Ai, o que que veio para mim? Você caiu no lago agora, se mata e volta. Hehe! Tá? Ai, caracas! Nossa, que um monte de coisa aqui. O que que é isso? Ah, eu acho que essas coisas não são boas, não. Mas deixa eu subir aqui, porque eu acho que tinha uns diamantes aqui. Os diamantes são bons, galera. Esse aqui eu vou jogar fora, porque essas bandeiras eu não quero. Nem esse aqui. Esse troll pode se pegar. Trigo, eu não quero. Nossa! Só tem uma dessas. Eu queria que tivesse mais. Não sei para que serve, mas se tivesse mais, eu acho que eu seria muito, muito sortudo. Opa! Peguei. Ah, essa é boa. Olá, senhor village. Você vende aqui um capacete... Uau, ganhou uma arco. Deixa eu ver. Eu acho que eu vou pegar esse capacete seu aí para mim ficar um pouquinho bom. E vou pegar esse peitoral seu aqui para mim ficar um pouquinho bom também. Nossa, eu tenho dois calças. Ok. Será que eu consigo pegar a sua bota também? Beleza, consegui pegar. Boa. Agora, pelo menos, eu estou mais protegido, galera. Ok. Ai, caracas. Nada de bom. Opa! Nada de bom por enquanto também. Que isso? Opa! Ender. 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 Beleza. Nossa, eu estou... Ai, não. O que é isso? Meu Deus. É muito tempo de náusea. Ah, ha, ha, ha. O que foi, Calvinho? Você está na minha ilha? Não. Ah, pensei que você está na minha ilha. Já... Ai, caramba. Tchau. Adeus. Ai, galera. Não consigo... O que é isso? Ele não caiu. Cai, cai e a gente veio. Eu disse para você cair. Nossa, ele era muito forte. Tá. Eu acho que isso não vai dar, não. Então, eu tenho que fazer um negócio. Eu consigo voar. Ah, não. Já começou com essa... Ó, Calvinho. Já começou com isso. Olha, regra nova. Não vale voar. Tô brincando. Vai, vai, vai. Vale voar porque a gente não falou isso no começo. Mas eu acho que você está muito apelão já, Calvinho. Você acha que você está muito apelão? Eu não tenho uma picareta só. Você só tem picareta? É. Eu consigo voar, mas... Ah, não. Calvinho. Tá bom. Deixa eu quebrar aqui. Bom, preciso de uma coisa muito importante porque esse é o único jeito. Isso. E outra coisa, uma vaquinha. Vem cá, vaquinha, porque eu estou precisando de Golden Apple. Golden Apple. Vem cá, vem cá, vai aqui. Ai, meu Deus. Ai, tô nois. O que aconteceu? Por que ficou escuro, Calvinho? Tô ficando com medo. O que você fez aí? Eu não tô fazendo nada. Nada? É? Nada, seu pirralhinho. Você acha que eu não te conheço, né? Você acha que eu não sei quem é o Calvinho? Ah, isso aqui é mais e melhor. Com certeza. Deixa eu pegar aqui. Tive uma ideia. Prontinho. Ok. Muito bom. Beleza, galera. Deixa eu pegar isso aqui pra cá. É. Pra essas ambusistas aqui novamente, Calvinho. Ainda não tenho quebrado. Por que ficou de noite? Hã? É. É que eu quebrei Black Black e aí me pareceu muito e me mostra e ficou de noite. Ah, tá bom. Então, é o seguinte. Vou jogar umas coisas fora aqui. Joga, 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 joga. Joga fora, joga fora, joga fora, joga fora. Ainda tô quebrando. Ainda tá quebrando? Joga fora, joga fora, joga fora. Joga tudo fora, galera. Olha só. Boa. Isso aqui também. Pode fazer luta também. Isso aqui eu vou ficar porque isso aqui pode ser muito importante. Beleza. Eu tenho duas coisas mega importantes pra gente conseguir a nossa vitória. Calvinho, o que você tá fazendo? Eu já tô preparado. Você já tá preparado? Como assim, mano? Não vem pra cá não, hein? É, três. Não. Não vem pra cá não. Que? Não vem pra cá não. O monstro é muito forte. Ele vai te socar. Cadê a sua ilha? Se eu fosse você, não vinha pra cá. É sério. Essa é sua ilha? Que ilha? Você sabe onde é minha ilha, Calvinho? Esse aqui, será? Não sei. Onde você tá? Ô, onde você tá? Tô te vendo, Calvinho. Ah! Vou te matar. Cadê você? Morri. Morreu? Como é que você morreu? Não sei. Te acertei e eu morri. Vai. Vem pra cá então agora. Pra tu ver. Não queria? Não queria? Vem. Vem aqui e vai acertar de novo. Nossa, você teletransportou? Eita. Muita calma nessa hora. Ui. Morri. A sua arma é tão forte que quando você bate em mim, ela volta pra você e você morre, Calvinho. Você nunca vai conseguir me matar com essa arma aí. Achou que tava bom. Queria me matar. Não vai conseguir. Ai, você vai pegar mais Lucky Block. Ah, não. Tá. Tô vendo que você tá querendo pegar mais arma, né? Sim. Mas eu não vou deixar você fazer isso, Calvinho. Não irei deixar você fazer isso. Mas eu consigo voar mesmo? E daí? E daí? E daí, Calvinho? O que que é isso? Som? O que que é isso? Ai, meu Deus do céu. O que que você tá fazendo, Calvinho? Nada. É. Eu acho que você tá pegando mais do Lucky Block, né? Não, 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 não. O que foi? O que foi? Você tá vindo pra cá. Hein? O que foi? Sai daqui, Calvinho. Não, o Calvinho vai chegar. Quebra logo. Ô, picareta chata. Ai, ai. Nossa Senhora. Ai. Que isso? Ai, ai. Ai, meu Deus. Nossa. Que que é isso? Meu Deus. Ele tem 4 mil de vida. Meu Deus. Ele vai me matar. Ele é mais forte que eu. Ele é mais forte que eu. Ai. Matou. Que isso? O bichão tem 4 mil de vida, Calvinho. Não. A gente vai precisar de itens mais fortes. A gente nunca vai conseguir matar eles com esse aqui. Ele te matou você também, Calvinho. Ele te matou com um hit só? Não. Ah, não. Ele matou eu. Você que matou. Você tentou me bater, né? De novo. É, mas... Não deu certo. Mas você não deu certo. Tá. Galera, eu não vou conseguir matar o bichão. Então eu preciso abrir mais Lucky Block. Cadê o Calvinho? Ai, meu Deus. Onde você tá, Calvinho? Tá aqui abrindo Block Block da árvore. De novo você tá abrindo Block Block? Caramba, eu tô muito atrasado. O Calvinho tá abrindo todas as Lucky Block. Calma aí. Hum, já sei. Isso aqui deve ser bom. Vamos pegar. Calma, calma. Preciso de Block, Block. Aí, goleiro. Ah, precisa de uma espada. Não tenho uma espada. Pelo mais Deus. Você não tem espada ainda? Não. Ué? Eu achei que você tinha espada, Calvinho. Eu não tenho uma espada. Calma. Que triste pra mim. Que triste pra você. Que triste pra você. Isso é muito triste pra você. Eu tenho uma espada. E não vou dar pra você. Ai, caracas, galera. Deixa eu pegar esse aqui. E vamos ver. Hum... Cadê? Esse aqui dá pra fazer alguma coisa? Opa! Boa. Deu pra fazer aqui um... Não, mas a minha armadura tá boa. É. Não vou pegar, não. Vamos pegar outra coisa. Preciso de uma arma melhor. Não, apesar que... É verdade, galera. O monstrão tava me matando muito fácil. Opa, tem um tandar aqui. O que você tá fazendo aí, Calvinho? Ai, meu Deus do céu. Calma, você pode se matar, tá? Pra chegar na ilha. Sério? Aham. Cadê você? Ué? Ué? Você tava aqui na ilha, não tava? Você tá invisível? Não. Eu já fugi. Ah, que susto, mano. Você fugiu? Sim. Que susto, velho. Pensei que você ia matar meu bichão. Não, né? Ainda não, cara. Tá bom, tá bom. Vai, bichão. Isso. Vai, bichão. Vai, bichão. Vai, bichão. Calma. Eu vou quebrar mais umas Lucky Block aqui. Deixa eu ver. Cadê? Maçã. Golden Apple. Isso, garotão. E... Bum. Chega. Não vai chegar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Não. Meu Deus do céu. Caraca, velho. Que azar. Não chegou. Tudo bem. Onde você tá, Kelvin? Ué? Onde você tá? É, agora tá na hora de alguém morrer. Não, Kelvin. Sai daqui. Sai da minha ilha. Não gosto de você. Sério. Não gosto de você. Se você vir pra minha ilha, eu vou ficar muito triste com você. Eu vou te matar. Não vai, não. Ai. Opa. Sai daqui, bichão. Sai daqui. Não me bate. Não me bate. Ai, caraca. Ele é muito forte, velho. Se ele me bater já era. Ai. Ele é muito forte. Ai. 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 Não. 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 Eu vou matar ele primeiro. Ai. Ai. Eu vou matar ele primeiro. Matei. Ganhei. 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 Hehehe. Adivinha quem ganhou, Kelvinho? Pai, mas isso eu já sabia. Agora. Cadê o Kelvinho? Cadê você, Kelvinho? Não. Eu não vou falar. Por quê? Tá cheio de coisa muito boa. Você tá cheio de coisa muito boa. Mas quem ganhou foi eu. Não. Eu ganhei de você, Kelvinho. Agora confessa que eu sou melhor que você no Minecraft. Não. Não? Não vai confessar ainda, Kelvinho? Não. Ai. Tô vendo que você não é um bom perdedor. Onde você está, Kelvinho? Vamos fazer uma luta. Vem cá, então. Nossa. Ganhei. Quem apostou em mim aí, galera? Comenta aqui embaixo, porque dessa vez eu ganhei. Cadê o Kelvinho? Vem cá, pra cá, Kelvinho. Não. Ah, dá. Interior. Ano, tá. Quer dizer, não pode falar já por ele. Eu tô vendo ele. Eu estou vendo você, Kelvinho. Eu só falei isso. Eu tô vendo você. Ah, tá. Ai. Ai. Nook. Não faça isso que eu venho. Você, daqui a pouco, eu não saí. Que que você tá... Kelvinho. Que? Vem cá. Preciso fazer uma coisa. Vem aqui. Vem aqui, onde eu tô. Cadê você? Aqui, ó. Onde você explodiu? Aqui, ó. Vem aqui, ó. Sim. Cadê tu? Cadê? Toma, morreu. Não. Vem cá, onde eu tô? Vem cá. Preciso fazer outro negócio. Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na sua ilha. Na minha ilha? Galera. Ah, verdade. Eu vou mostrar pra vocês. Kelvinho. Que? Olha só. Quem tava aqui dentro? Quem que você acha que tava aqui dentro? Não sei. Então, vamos abrir. Eu quero matar. Será que você consegue matar? Eu consigo matar com essa espada. Eita, Kelvinho. Por que você me bateu? Eu não me entrei, foi ele. Foi o Hulk. Morreu, morreu. Eu matei, pai. Já matou o Hulk? Caraca, tu tá muito forte. Então, Kelvinho era o Hulk versus o Ozu. Que é o macacão-gorila do Dragon Ball Z. Vingadores versus Dragon Ball Z. Então, quem ganhou foi eu. Então, quem ganhou foi o Hulk. Oi. Posso falar? Pode. Vamos fazer uma luta? Ah, não tem como, Kelvinho. Você tá muito mais forte que eu. Mas eu já ganhei de você. Não. Já, ganhei de você sim. Vai, cadê você? Tu morreu? Não. Onde tu tá? Onde tu tá?